O Divino vai trazer uma informação de um motorista que passou por uma situação assustadora. O que aconteceu, Divino? Conta pra gente. Olores, esse caso foi lá em Jaraguá. O motorista dirigindo tranquilamente a picapezinha dele, cheinha de som. Sabe aqueles carros que tem som até no teto? Daquele modelo. Estava dirigindo a picape, quando a EFE recebeu uma fechada de outro veículo. Dentro desse outro veículo, três bandidos armados. Eles obrigaram o motorista a descer da picape e levaram o carro embora. Esse motorista conseguiu acionar a polícia e a polícia começou o acompanhamento, ou, no popular, a perseguição a esses bandidos, na BR-153, sentido Rianápolis. Em um determinado momento, quando eles se aproximaram dos bandidos, do carro que os bandidos tinham levado, houve uma troca de tiros. Os bandidos atiraram contra a equipe policial e a equipe policial revidou. Passou um pouquinho, Olores. Esses bandidos encostaram o carro ali na rodovia e entraram pro meio do mato. E a polícia de Jaraguá, com apoio da polícia de Séris, foi atrás. Resultado, conseguiram prender dois desses bandidos e recuperar o veículo com a sonzeira. Infelizmente, um terceiro bandido continua aí, foragido, e a polícia tá atrás dele. Olha aí, gente. De olho. E parece que tava até com a roupa de uniforme, né, Divino? Parece que tem um deles encapuzado, até com a roupa de uniforme ali, parece? É a impressão que a gente tem, né, Olores? E só ressaltando o valor desses veículos, a gente sabe que tem carro que o som vale mais do que o próprio carro, né? Então, imagina só, uma picapezinha lotada de som, até na tampa, o valor desse veículo aí. Felizmente, o dono conseguiu recuperar, né? Pois é. Obrigado, viu, Divino? Opa! Olha aí, usando capuz e tudo mais aí. Faca, né? Usando uma faca, uma chave de roda e tudo mais ali, né? Parabéns à polícia.